Super vulcão de Yellowstone, cientistas identificaram o primeiro sinal para dizer que uma erupção iminente está chegando, cientistas dizem que esse sinal é apenas a ponta do iceberg de que uma erupção repentina do vulcão mais perigoso do mundo pode estar não muito distante, isso segundo um documentário que foi exibido na televisão americana e hoje nós vamos falar com vocês sobre essa descoberta científica, sobre o que eles estão alegando e qual o real perigo do Yellowstone Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, hoje vamos falar de uma descoberta dos cientistas que estão monitorando ali o Yellowstone, onde eles alegam que possivelmente uma erupção do vulcão mais perigoso e mais temido do mundo pode não estar muito longe. Bom, pelo menos o pessoal ali que apareceu nesse documentário que foi exibido lá na TV americana, eu vou explicar tudo para vocês. Antes deixa eu convidá-lo para fazer parte da família aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário que ajuda bastante o trabalho, tá bom? Eu convido vocês também a me seguirem lá na nossa página de Facebook, porque se você não conseguir assistir o vídeo aqui no YouTube, você assiste lá pela página no Facebook, tá bom? E é de extrema importância que quando você começar a seguir a página que você marque os amigos, compartilhe os vídeos para ajudar na divulgação. Bom, o Monte Tambora, a maior erupção registrada na história, registrou 7 no VEI, que é uma sigla que eles usam para medição aí de erupções. As três erupções formadoras da caldeira em Yellowstone, um dos 20 super vulcões conhecidos na Terra, foram cerca de mil vezes maiores que o Monte Santa Helena. O Yellowstone entrou em erupção há 2,1 milhões de anos atrás e 1,3 milhões de anos atrás, aproximadamente 640 mil anos atrás. Com base neste ciclo, devido a uma erupção, embora não haja sinais de que isso vai acontecer de novo, os cientistas criam uma estimativa da próxima vez que ele pode entrar em erupção. Um documentário de 2004, chamado Naked Science Super Vulcones, explorou o que aconteceria no caso de uma erupção, no caso do Yellowstone. Todos os vulcões avisam que estão prestes a entrar em erupção, explicou o narrador do documentário. Ele disse, o primeiro sinal de uma erupção do Yellowstone, provavelmente, seria o solo subindo. Pouco antes do Monte Santa Helena entrar em erupção, a montanha inclinou, crescendo 1,5 metro por dia. Um tipo semelhante de elevação seria provável no Yellowstone, À medida que o magma, nas profundezas da terra, sobe, ele divide as rochas em cima. Em Yellowstone, provavelmente levantaria toda a caldeira, uma área do tamanho de Houston e também de Dallas, ou seja, a 10 pés no ar, segundo os dados. Tais sinais de alerta, explicou o documentário, desencadeariam a mãe de todas as evacuações. A área de 60 milhas ao redor do vulcão se tornaria uma zona de risco, e as autoridades colocariam a região circundante até 200 milhas em alerta. E o narrador do documentário continua, À medida que as pessoas evacuavam a área, os geólogos procuravam novos sinais de alerta, que lhes informassem que uma erupção era eminente. O professor Bill McCowry, acho que é assim que pronuncia o nome dele, um dos principais vulcanologistas do Reino Unido, diz que se você começar a ver enxames de terremotos, à medida que o magma fresco se move para o sistema de quebra de rocha acima, então você pode começar a se preocupar. Esses terremotos produziriam formas de ondas distintas nos sismógrafos. A rachadura das fraturas das rochas criam uma forma de onda que começa com uma subida acentuada e desaparece rapidamente. Muito antes de uma erupção, a zona de risco, ou seja, a área circundante, seria atingida por vários desses terremotos. Pouco antes de uma erupção, esses terremotos dariam lugar a um novo sinal, uma vibração longa e contínua. O professor McGarry explica que agora, quando o magma abrir um espaço para si mesmo, ele vai começar a se mover. E à medida que se move, com bastante rapidez, fará vibrar as paredes da fenda, e isso será um sinal estrondoso que vai ser possível ouvir de qualquer lugar das proximidades, ou até um pouco mais distante. A vibração que soa como um grande tubo de órgão é chamada de tremor harmônico. Esse é o aviso final antes de uma erupção, principalmente no caso de um vulcão como o Yellowstone. O narrador ainda explica no documentário que, para qualquer um corajoso ou tolo o suficiente para permanecer na zona de risco, as chances de fuga seriam pequenas ou praticamente nulas. O Big Ben estaria a momentos de distância, completou o narrador. A erupção em si seria, sem dúvida, enorme, mas nada em comparação com o fluxo piroclástico subsequente, muitas vezes apelidado de Muro da Morte, que engoliu a antiga cidade romana de Pompeia. A análise dos dados do terremoto em Yellowstone, no ano de 2013, descobriu que a câmara de magma de 80 metros de comprimento e 20 quilômetros de largura pode revelar algumas coisas interessantes e preocupantes. Também possui um volume subterrâneo estimado a 4 mil quilômetros quadrados, duas vezes e meia maior do que se imaginava anteriormente. No entanto, a análise também disse que a proporção de rocha derretida na câmara é muito mais baixa para permitir outra supererupção. Isso foi refutado por uma pesquisa da Universidade Estadual do Arizona, no ano de 2017, que indicou que o reservatório de magma do Yellowstone pode sofrer mudanças rápidas pelos padrões de vulcões e pode atingir capacidade eruptivas não em séculos, não em milênios, mas em poucas décadas. É claro que muitos de vocês devem estar preocupados aí com essa questão do Yellowstone. Não é de hoje que você vê notícias de artigos científicos falando sobre o Yellowstone. Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre ele. Muitas pessoas criaram esse medo do Yellowstone por conta do filme 2012. Mas de fato, é algo para se preocupar, só que não para entrar em pânico. Até porque não há nada que se possa fazer caso um vulcão desse porte venha entrar em erupção. Inclusive, a NASA está tentando elaborar um plano para poder esfriar o vulcão, mas já foi meio que refutada a ideia aí, porque parece que o plano da NASA só iria piorar a situação. Eu não sei se você já assistiu algum vídeo meu aqui falando sobre o Yellowstone, mas eu costumo chamar ele de vulcão do Apocalipse, mas não é somente o Yellowstone que provocaria um apocalipse para a humanidade. Ele é um dos vários. Nós temos o vulcão Toba, nós temos também um vulcão muito perigoso que é o Vesúvio, que poderia desencadear outra série de... Enfim, poderia causar um verdadeiro desastre na Terra. Mas, segundo os cientistas, geólogos que fizeram essa matéria aí, que participaram desse documentário, o Yellowstone deu sinais de que a qualquer momento ele pode entrar em erupção. Inclusive, eu falei outra vez sobre a palestra de um professor aí, bem conhecido na área de vulcanologia nos Estados Unidos, não me lembro o nome dele agora. Quando ele fala que a erupção de Yellowstone pode acontecer daqui a um milênio, como também pode acontecer semana que vem. É um dos vulcões mais imprevisíveis do planeta. E qualquer coisa que se vier falando agora, qualquer coisa que se falhe agora, não é confirmação científica, mas mera especulação. Até porque já existem fatos aí, existem acontecimentos de erupções que foram completamente descartadas e simplesmente elas aconteceram de uma hora para outra. Bom, espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. Se você gostou, deixe um comentário, compartilhe nos grupos de WhatsApp para ajudar na divulgação. Espero vocês no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.